Sem demoras, passo a palavra ao jurista, doutor Ives Gandra Martins, para a sua apresentação. Eminente presidente do clube militar, senador Tibão, eminentes amigos, de longa data, de presentes, que prestigiam esta cerimônia, nosso coordenador, doutor Paulo, grande conferencista, general Lans, minhas senhoras e meus senhores e meus colegas de faculdade de Direito. Na minha exposição, que procurarei ver se consigo ficar no tempo a pedido do nosso coordenador, eu pretendo fazer, por ser uma exposição sobre depoimentos pessoais, um pouco da minha visão, que vivi naquele período, como presidente de um partido político, qual foi a nossa reação em relação ao movimento bem descrito como reação democrática, e de que maneira nós, advogados, que vivemos aquele momento, encaramos, de um lado, o movimento revolucionário à época, o movimento guerrilheiro e o verdadeiro processo de redemocratização. Eu fui presidente do Partido Libertador, um partido parlamentarista, talvez, o mais democrático dos países, partidos, à época, no Brasil, presidido pelo deputado Raul Pila, era o único partido parlamentarista, e nós sempre entendíamos que o parlamentarismo era o sistema da responsabilidade a prazo incerto contra a irresponsabilidade a prazo incerto do presidencialismo, por isso defendíamos o parlamentarismo, e presidiu o diretório metropolitano do Partido Libertador de São Paulo, de 1962 a 1964. E vivíamos um momento extremamente difícil. Percebemos, pelo movimento com que o presidente Jean Goulart pretendia eliminar e eliminou um parlamentarismo pela metade, não era propriamente um parlamentarismo, o que tivemos no ano de 61, 62, e a maneira como ele vinha conduzindo o país para uma aproximação daquilo que bem apresentou o general Lange em relação à sua aproximação com Cuba, e a um movimento que pretendia implantar um regime de uma quase ditadura, nós reagíamos com os chamados partidos democráticos contra essa tendência de tornar o presidencialismo, não um presidencialismo democrático como mandava a Constituição de 1946, mas um presidencialismo que levaria a um regime ditatorial. E toda a luta dos partidos que se opunham, inclusive partidos do governo, como era o Partido Social Democrático, PSD, não o PTB, que era o Partido do Jango, nós percebemos no ano de 1963, que estávamos a caminho de um conflito mais cedo ou mais tarde entre poderes. Tinha sido o governador de São Paulo, o governador Carvalho Pinto, que deixara em 1962, e nós mesmos o procuramos para ser o nosso candidato, o candidato do Partido Invertador a prefeito de São Paulo, e ele tinha sido o ministro do Jango. E nos contou que o presidente Jango raramente atendia para discutir questões de finanças. E era o mais importante, porque as finanças brasileiras estavam começando um processo inflacionário intenso, porque estava interessado nos movimentos sindicalistas, nos movimentos que pudessem formar uma república sindicalista sobre o comando dele e não dos partidos políticos. E que culminou em 1964, quando no dia 13 de março, houve a famosa Marcha dos Sargentos, que nós acompanhamos em São Paulo, em que o presidente Jango Lá decidiu definitivamente quebrar a hierarquia militar, transformando a Marcha dos Sargentos, o comício dos Sargentos, no dia 13 de março, como uma forma de preparar a assunção do poder, eliminando o controle normal que o Exército faria numa democracia com hierarquia e disciplina. Naquela ocasião, reunimos em São Paulo, o governador de São Paulo também estava preocupado. os cinco partidos que se opunham ao governo Jean Goulart, nos reunimos e entendíamos que tínhamos que dar uma demonstração de força popular, não de força revolucionária dentro do governo. E imaginamos aquela marcha do dia 19 de março, em que se pretendia falar a família defendendo as instituições democráticas. Eu me lembro que nos reunimos na Assembleia Legislativa, os cinco presidentes de partidos. Eu presidi, à época, um colégio de presidentes de partidos, de diretórios metropolitanos em São Paulo, os 13 partidos políticos, e estávamos extremamente temerosos que a marcha viesse a ser um fracasso, porque não tínhamos tido tempo para prepará-la. Tínhamos convocado elementos do partido, mas sentíamos que dificilmente iríamos conseguir aquilo que fora montado aqui no Rio de Janeiro, no dia 13 de março. E dissemos que tínhamos que nos preparar, inclusive, para manifestações de que o importante eram aqueles que tinham aparecido e que nós achamos que iria ser um número muito pequeno, mas que demonstrava um verdadeiro espírito democrático. Confesso, e confessam também aqueles que estavam nessa reunião na Assembleia Legislativa de manhã, que quando fomos à Praça da Sé, nós ficamos impressionados. Nós não conseguíamos. O meu escritório era na Praça João Mendes, eu não conseguia sair da Praça João Mendes para ir à Praça da Sé. São Paulo tomou conta. As senhoras paulistas tomaram conta da Praça da Sé. Foi um dos movimentos de reação à tendência que estava o governo de jangular, de desestruturar a democracia brasileira, que levou efetivamente todo aquele povo paulista à movimentação, a estar presente no dia 19 de março. Isso nos deu um conforto muito grande. Os jornais, o Globo, o Estado de São Paulo, a Folha, todos combatendo aquilo que se pretendia fazer, que era um golpe militar nas mãos de jangular. tanto é que quando, dia 31 de março, começou o movimento revolucionário e jango mandou o comandante do primeiro exército subir para tentar controlar o movimento que surgiu em Minas Gerais, nós nos reunimos no partido. E eu falava de duas em duas horas com o Júlio de Mesquita, o filho, que era o editor-chefe do Estado de São Paulo. E ele dizia, ainda há possibilidade de preservarmos a democracia, porque, a esta altura, nesse choque, se por acaso o jango eliminar esse movimento de resistência de Magalhães Pinto, nós estaremos na ditadura. E o que aconteceu foi que, quando o general Cruel deu apoio ao movimento, todas as forças democráticas, se os senhores lerem todos os jornais da época, diziam que aquilo foi o momento em que efetivamente se teve a possibilidade de garantir o processo democrático brasileiro. E eu estou dizendo isso porque nós apoiamos o movimento. E o momento de ruptura com o movimento se deu com o ato institucional número dois. porque nós tínhamos certeza que o jango não iria permitir as eleições de 1965. E havia dois candidatos. O próprio Carlos da Cerda estava sendo lançado pelo PL, pelo nosso partido, não pelo UDN, apesar de ser um candidato da UDN. E foi lançado oficialmente em 1964 pelo nosso partido em São Paulo, pelo partido Libertador de Raul Pila, Mendes Sá, Paulo Brossá, José Fá Marinho, um grupo de mangabeira, um grupo de excelentes figuras que marcaram época na história política brasileira. O movimento foi de tal ordem que naquele artigo que saiu no Clube Militar, a Comissão da Verdade, os Borgues, lembrando a figura daquele povo que era totalitário no Star Trek, na guerra, na jornada das estrelas, eu transcrivo trechos de editorais dos principais jornais ilugiando a preservação da revolução. O que nós tivemos, entretanto, foi que com a derrota no Rio de Janeiro de Flecha Ribeiro para Negrão de Lima, veio o ato institucional número dois. E naquele momento, as eleições programadas por 1965, que tinham sido apoiadas, inclusive, pelo general Castelo Branco, pelo Marechal Castelo Branco, esse ato levou a uma grande desilusão por parte de todos aqueles que apoiaram o movimento em 31 de março de 1964, ao ponto de os advogados que tinham estado conosco entenderem que não deveriam fazer mais política e teríamos que pensar numa volta a uma democracia plena através da arma, a única arma que é, efetivamente, uma arma eficaz, que é a arma da palavra. Quando os movimentos guerrilheiros, todos eles com quem dialogarmos, formados, formados em Cuba, que pretendiam a implantação de um regime cubano, de um regime ditatorial, de um regime socialista, de um regime de paredons, inclusive, basta dizer que fizeram o terrorismo no estilo dos paredons de Fidel Castro, porque os jovens que aqui estão não se lembram, quando nós éramos estudantes de direito, Fidel Castro, sem dar direito à defesa, a todos aqueles que prendeu, os matou em fuzilamento, de imediato, prendia e matava em fuzilamento nos chamados paredons, ao ponto de nós, estudantes de direito, chamá-los de Fidel Paredon Castro, que era o nome que se dava a alguém que matou milhares de pessoas sem julgamento. Naquele momento, nós entendíamos que teria que se voltar ao regime democrático, mas voltar ao regime democrático de que maneira? Usando o que viemos a utilizar no momento que fracassaram aqueles que pretenderam a luta armada, através do uso da palavra. E se os senhores verificarem, e eu falo com tranquilidade, porque no dia 13 de fevereiro de 1969 foi pedido o confisco dos meus bens e foi pedido a abertura de um inquérito policial militar, e todos aqueles sabem o que representava um IPM. Que, felizmente, o ministro da Justiça, que tinha sido meu professor, e sabendo que aquilo não tinha procedência, mandou arquivar, mas que teve um efeito extremamente negativo na minha banca de advocacia por três ou quatro anos. Os movimentos guerrilheiros pretendiam implantar uma ditadura e não auxiliar a volta à democracia. Quando eles fracassaram, é que nós abrimos o campo para o retorno à democracia. Nós tivemos um atraso na volta à democracia plena por força dos guerrilheiros, que obrigaram ao Estado a se proteger contra essa tentativa de implantação de um regime fidelista no Brasil. E o que ocorreu? Na época em que, em função deste choque entre guerrilheiros e forças armadas, os jornais eram, inclusive, proibidos pela censura de publicar notícias que pudessem considerar prejudiciais aquilo que se chamava uma doutrina de segurança do Estado, só uma classe se ergueu e foi respeitada. E essa classe, com o uso da palavra, com o diálogo, com a conversa, com a defesa, ela conseguiu gradativamente sem sangue que voltássemos com a compreensão dos militares ao regime democrático. De 1971, quando termina de vez o choque entre guerrilheiros que eram terroristas, porque o Estado, quando se defendia naquilo que entendia fundamental para dar a estabilidade do retorno à democracia, os guerrilheiros faziam atos terroristas. E quando eu falo atos terroristas, é jogar bombas em supermercados, é matar inocentes que não tinham nada com aquilo que representava uma luta por poder político. E é quando começa a ordem dos advogados do Brasil falar. Eu fui conselheiro nesse período, fui conselheiro da ordem dos advogados. Aparece um homem da postura de Raimundo Fauro, este cidadão, na conversa, no diálogo, usando a palavra, fazendo a defesa, mostrando a necessidade, e os próprios militares percebendo que havia necessidade de um retorno com as instituições seguras, nós tivemos um retorno à democracia, sem sangue, com a concordância do poder em exercício, ao contrário do que aconteceu com os nossos vizinhos, com o Uruguai, com a Argentina, com o Chile, em que a volta foi sangrenta e que, efetivamente, não se conseguiu o que houve no Brasil, um retorno de diálogo que levou em 1979 a lei de anistia. Quem propõe a lei de anistia para se esquecer o passado, para permitir que todos os guerrilheiros voltassem, para permitir que o meu amigo, porque é meu amigo, nos damos bem hoje, apesar de sempre divergirmos em programas de televisão que a José Dirceu dizia, eu era cubano, tinha nome diferente e voltou à política que Raimundo Fauro trabalhou no texto que deu à lei da anistia, a pedido dos guerrilheiros, a pedido deles que queriam voltar e que só voltaram graças a se colocar no passado tudo aquilo que passara como matéria de esquecimento. E a Constituição, depois, no ato complementar das exposições transitórias, consolidou de vez, a lei de anistia. E o Brasil voltou de 79 a um retorno à democracia em que todos aqueles que estavam fora do processo político retornaram e hoje tomam conta do poder. E é nesse ponto, é nesse ponto que eu queria uma reflexão de todos os senhores. A lei de anistia foi a pedido deles. Nós, advogados, é que a fizemos. aqueles que exerciam o poder concordaram. Demos um processo para abertura democrática. Tivemos o retorno à democracia com toda tranquilidade. Uma Constituição que é uma Constituição que deu uma estabilidade única de equilíbrio de poderes. Nunca mais falou em ruptura institucional e que, apesar disso, deu às Forças Armadas um poder que todos aqueles que estudam direito e que estão se lerem o artigo 142. Se houver conflitos entre poderes, ainda o poder que vai decidir esse conflito são as Forças Armadas. E hoje o que nós vemos é uma comissão da vingança, não a comissão da verdade. E eu falo isso porque alguns da comissão são meus particulares amigos. Quando eu falo que o Dirceu é amigo, é amigo. Fizemos palestras, discutimos, nunca concordei com ele, mas isso não modifica o fato de que as divergências de ideias não podem ter amizade. Agora, ele sabe perfeitamente melhor do que os outros. Nos programas de televisão que fizemos com Ferreira Neto, Maria Lídia e outros, ele sabe perfeitamente que, graças a essa abertura que nós, advogados, permitimos, é que se chegou a um processo de abertura democrática com a compressão dos detentores do poder. Agora, o aspecto da comissão da verdade. Paulo Sérgio Pinheiro, particular amigo, montamos na década de 90 um movimento contra a pena de morte. Eu, ele, Antônio Cláudio Maris de Oliveira e Alexandre Machado e combatemos o processo de pena de morte do Amaral Neto. José Carlos Dias, particularíssimo amigo, nós devolvamos juntos em muitas questões, membros da comissão. Quando José Carlos assumiu, disse, precisamos aprofundar a história da revolução, dos dois lados, o que houve de certo, o que houve de errado, nesse combate. E, imediatamente, os demais da comissão disseram, não, nós vamos fazer uma história parcial, não vamos contar, senão, aquilo que representa a perseguição que houve contra os guerrilheiros. Não nos interessa saber a verdade do outro lado. E fizeram declaração nesse sentido. O que me levou a esse artigo do chamado A Comissão da Verdade e os Borgues. Aqueles que conhecem as Jornadas nas Estrelas sabem que os diversos episódios, as diversas estações, havia um povo, o Borgue, em que havia um controle único, em que todos tinham que pensar da mesma maneira, em que as pessoas eram meio homens e meio seres, máquinas. E qual era o lema dos Borgues? Os povos que nós encontrarmos, eles terão que ser mortos ou assimilados, ou passam a pensar como nós, ou terão que ser eliminados. Ora, o que a Comissão da Verdade está pretendendo exclusivamente disse isso a eles, que todos pensem rigorosamente como eles. Não interessa a verdade histórica. Eu disse a eles, íamos um dia, os três, eu, o Zé Carlos e o Paulo Sérgio, eu estava na Comissão do Senado para repensar o Pacto Federativo daqueles 13 que foram nomeados para estudar o problema da guerra fiscal, e tinha escrito o artigo e o Paulo disse, você, quando falou nos amigos, falou, eu disse, falei em vocês dois, não citei o nome, mas que vocês não estão agindo corretamente, não estão. disse, não, mas é que a história já foi contada do outro lado. disse, não, a história só tem sido contada do seu lado, porque vocês não permitem que se conte do outro lado, que basta se pretender contar a verdadeira história do outro lado, imediatamente vem a pichação, imediatamente vem e diz, não, são conservadores, e não permitem que se pensem como acontece com todos os movimentos ditatoriais que querem que as pessoas pensem rigorosamente como eles pensam, não admitindo um tese em contrário. E no caso concreto da Comissão da Verdade, o que ocorre é que pretendem fazer a verdade histórica de um lado, não querem ouvir ao outro lado, querem apenas mostrar aqueles guerrilheiros que fizeram excepcionais negócios. Disse a eles, eu teria direito a pedir a indenização que todos vocês guerrilheiros pediram, porque eu tive um pedido de inquérito policial militar e um pedido de confisco se os senhores abrirem os jornais, todos no Brasil, no dia 13 de fevereiro de 1969, eu sou manchete de jornal. O ministro Delfim Neto pediu que isto ocorresse. Meu baú de ressentimentos não tem fundos, hoje nós temos cinco livros escritos, mas ele queria me ver na cadeia e fez o pedido e mandou para os jornais. Poderia pedir indenização, porque meu escritório foi prejudicado há alguns anos por causa desse pedido, mas não peço e disse a eles, vocês fizeram não guerrilha, mas um bom negócio. Eu defendi ideais por essa razão, não peço, porque o povo de hoje não tem que pagar aquilo que eram os nossos ideais daquela época. E ninguém tem como responder, porque não pedi e nem vou pedir indenização que teria direito para eles. E eles fizeram um bom negócio. Pessoas que tinham emprego, deixaram de ter emprego, passaram a ter emprego maior, mesmo assim pediram indenizações e ganharam indenizações milionárias. Foram mais de quatro bilhões de reais que já foram pagos pelos cofres públicos, porque alguém disse que eu era contra o governo. E bastava dizer que era contra o governo e apresentar alguma alegação sem prova de que tinham direito de indenização, passaram a ter. A história, meus caros, eu pertenço à Academia Paulista de História, tenho um livro sobre a história de São Paulo. Quando num programa de televisão com a Mônica, entre aspas, me perguntaram se eu participaria da Comissão da Verdade de ser convidado, eu disse, não. Eu fui parte do processo. Não tem isenção para participar de uma Comissão de Verdade. Comissão de Verdade tem que ser feita por historiadores imparciais, que veem os fatos como eles devem ser, e não porque eles que foram participantes se querem a vingança. Apesar de serem historiadores que estão na Comissão, nenhum deles é historiador, são advogados, são profissionais, mas não há historiador, nenhum deles sendo historiador. Eles estão querendo uma Comissão de Vingança. Somos poder, nós vamos fazer o que bem entendermos. E vamos fazer a história que nós quisermos, lembrando muito 1984 de George Orwell, em que eles mudavam a história de acordo com a vontade do Big Brother, com a vontade do grande irmão, que era quem comandava aquela que era uma das três repúblicas do livro 1984 de George Orwell. Eu trago esse depoimento e, para concluir, porque eu prometi ao meu caro Paulo que eu ficaria dentro do horário, para que os senhores compreendam o que foi aquele processo, como, efetivamente, se fez uma revolução para garantir um processo de eleições em 1965, como o ato institucional número 2 levou à desilusão a muitos daqueles que tinham feito, como a guerrilha veio atrasar profundamente o processo e como esse processo se deu naturalmente a partir de 1971 quando os governos militares, que não tinham ditadura, porque é interessante, o Brasil não teve uma ditadura, porque teve um regime de exceção, porque os presidentes se sucediam e os partidos de oposição, no caso o MDB, Paulo Brossard, que era do meu partido, era senador da República e dizia Ulisses Guimarães, meu particular amigo, elemento que também se opunha, continuaram a se opor dentro do regime e nós da ordem. Nós dizíamos o que tínhamos que dizer, basta ler os jornais, os artigos que tínhamos publicado e que publicavam e aos nossos artigos de advogado. Nunca houve oposição por parte do governo que permitimos nós, usando a maior das armas, um natural processo de democratização que, a meu ver, era aquele que inspirara o movimento de 31 de março com uma forma de garantir as eleições e que aqueles fatos que terminaram resultando na derrota de Flecha Ribeiro, na eleição de Negrão de Lima e ao mesmo tempo em fatos que estavam começando a ocorrer em que a guerrilha luta armada veio atrasar, terminou atrasando um processo que realmente só foi retomado em 71 e retomado em 71 gradativamente nós saímos de um regime de exceção para um regime democrático e talvez graças a isso é que esse regime democrático que permitiu com a lei de anertia feita pelos advogados a pedido dos guerrilheiros em 79 que todos eles voltassem à política e hoje no poder podem atacar aquilo que eles pediram e que nós concedemos nós os advogados para trabalhar para eles e que a essa altura eles pretendem em vez de olhar o futuro ver aquilo que temos que construir nesse país pensar numa democracia em que tem que dar oportunidades aos jovens continuam com os olhos para trás procurando reavivar fatos passados dolorosos para todos de um lado e de outro mas só de um lado para dizer a nossa história só nos interessa a nossa parte porque a verdade histórica não nos interessa nos interessa contar aquilo que nos agrada e vamos desconsiderar aquilo que não nos agrada eu termino lembrando uma lição para todos os senhores que são futuros advogados futuros juízes magistrados o seguinte dizia Francisco Ferrara grande jurista italiano no livro sobre a interpretação das leis que o que há de pior no intérprete é quando tem um texto de lei procurar na sua interpretação tirar daquele texto de lei tudo que não lhe agrada ou colocar no texto de lei aquilo que não está e que lhe agrada fazendo por mera preferência ideológica nós juristas aqueles que fazem história nós temos que ver a realidade dos fatos interpretar com imparcialidade e a única imparcialidade possível para examinar a história é examinar a história como um todo e nunca história apenas de uma parte sobre a alegação de que a outra parte não lhes interessa temos que buscar a verdade e só vai ser bom jurista só vai ser bom advogado só vai ser um bom magistrado um verdadeiro intérprete da lei um verdadeiro defensor da democracia quem tiver o espírito aberto para olhar os dois lados perceber onde houve erros e acertos dos dois lados para dessa forma interpretar os fatos como eles devem ser interpretados que dizia Roberto Campos no prefácio de um meu livro Desenvolvimento Econômico e Segurança Nacional Teoria do Limite Crítico o seguinte a melhor forma de evitar a fatalidade é conhecer os fatos Aplausos 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 Aplausos